E aí, como vão vocês? Eu espero que estejam bem. Esse vídeo vai ser uma espécie de aula inaugural sobre filosofia e eu vou começar a usar esse vídeo dessa forma. Para isso, para que a gente consiga falar sobre filosofia desde o início, podemos dizer dessa forma, eu acho necessário que a gente consiga entender qual é a origem da filosofia. Porque me parece muito mais importante que a gente entenda qual é a origem do processo filosófico, da filosofia, do que saber qual é o significado da palavra filosofia, que muitos devem ter ouvido já em algum lugar ou até em alguma aula que filosofia significa filosofia, o amigo do saber, o amigo, o amante da sabedoria. Sim, não vamos negar isso, mas é muito mais importante que a gente investigue qual é a origem dessa filosofia. Mas não da filosofia enquanto disciplina formatada na escola. Qual é a origem do pensar filosófico? Qual foi o início de um processo ou de um percurso traçado pela filosofia? Ou ainda, de onde surge o ato reflexivo, o ato de raciocinar, o ato de filosofar? Bom, para isso eu vou usar um recurso, uma obra, um pedaço, um trecho de uma obra filosófica, que é um discurso, um diálogo, aliás, do Platão, chamado Teeteto, onde ele, o Platão é o cara que vai transcrever os ensinamentos de Sócrates, porque Sócrates não escreveu nada, ele só dava rolê, batia papo com os parça dele e com os inimigos dele lá, e assim ele dava a aula ou deixava seus ensinamentos sobre filosofia. Não escreveu nada, quem escreveu após a morte dele foi o Platão, através de diálogos, porque o Sócrates usa do diálogo a tal da dialética. Mas vamos ter mais para frente um videozinho falando sobre a dialética do Sócrates. Mas voltando, então, o Platão escreve numa obra chamada Teeteto, qual seria esse início do processo, do percurso filosófico. E nessa obra, como eu disse, o Sócrates está conversando com o Teeteto, e entre as conversas dele, eu vou ler um trechinho, são dois parágrafos pequenininhos, onde ele lança essa ideia do espanto como início do percurso filosófico. Então, vê que o linguajar, a forma de escrever é rebuscada, é difícil, depois a gente vai fazer uma traduçãozinha para entender o que está escrito ali. Então, o Teeteto vira para o Sócrates e pergunta, pergunta não, exclama, né? E pelos delos de Sócrates, meu espanto é inimaginável ao indagar-me o que isso significa. E às vezes, ao contemplar essas coisas, eu sinto vertigens. Olha o tamanho do espanto do cara ao questionar sobre a verdade das coisas, né? É isso que eles estão falando. O Sócrates responde, com toda calma. É absolutamente de um filósofo esse sentimento, ou espantar-se. A filosofia não tem, então, outra origem. É assim que está escrito no Teeteto. Vamos fazer uma traduçãozinha rapidinha, engraçada aqui, só para a gente quebrar o gelo, não transformar esse assunto num bicho de sete cabeças. Então, imagina dois manos das quebradas se encontrando e discutindo sobre a verdade das coisas. Aí, o mano Teeteto vira para o mano Sócrates e lança essa. Véio do céu, mano. Meu espanto é tão da hora que eu fico brisado nessas paradas. Se pá, nesse rolê, eu fico mal bugado. Aí, o mano Sócrates, com toda calma que é pertinente das suas quebradas, ele responde assim para o mano Teeteto. Feio, esse lance é normal para um filósofo. Lançou a brava, então. Filosofia é chipada no espanto. Deu para entender, né? Filosofia nasce. A origem da filosofia é o espanto. Não se separam mais. Então, o chipado seria isso. Elas não se separam mais. Dessa forma, então, o Sócrates mostra para o Teeteto que o processo de reflexão inicia-se com o espantar-se, com o estranhar alguma coisa. Seria como se, por exemplo, de uma hora para outra eu inventasse, de continuar esse vídeo de óculos de sol. Alguém ia falar alguma coisa. Vocês iam, quem estivesse aí do outro lado, ia começar a aparecer algumas coisas nas suas cabeças aí sobre o fato de, no meio do vídeo, eu inventar, de continuar essa aula usando um óculos de sol. Eu sei que não está sol. Inclusive, eu estou usando até a luz para clarear aqui. Então, o espantar-se com essa minha ação de ir no meio do nada, sem uma explicação pertinente, sem uma explicação razoável, eu comecei a usar óculos de sol no meio de um vídeo. Porque, provavelmente, vocês do outro lado não estão usando óculos de sol. A gente usa óculos de sol em um ambiente externo. Então, o espantar-se, quando vocês se espantassem com o ato de eu usar óculos, inicia-se um processo. É como se começasse um percurso, que é a própria origem da filosofia. E aí, eu vou falar sobre os itens desse percurso, agora, de maneira bem rapidinha, simples, para a gente entender e não ficar mais sem saber qual é a origem da filosofia. Quem vai falar bem sobre isso, embora eu usei um fragmento do diálogo T.E.T. do Platão, falando sobre a vida de Sócrates, quem vai falar sobre o espanto e vai criar esse percurso, vai sistematizar, é o Aristóteles. O Aristóteles vai avaliar essa frase, inclusive, e vai criar três passos para a gente saber qual é o percurso de início da filosofia. Então, o Aristóteles, nesse percurso, ele vai dizer, como eu já disse, três. Existem três passos que inauguram o discurso filosófico. O primeiro é o estranhamento da coisa. Vocês estranharam, eu ponho o óculos de uma hora para a outra. Esse estranhamento gera o segundo passo, que é o questionamento. Vocês devem ter se perguntado, o what? Por quê? Por quê? E o terceiro é a resposta. Então, três passos simples, eu vou falar de cada um deles de maneira sucinta, para que a gente entenda o que significa, e vocês vão falar, pô, é isso mesmo, é assim que surge, é esse percurso de início da filosofia, do raciocínio, do ato reflexivo. Por quê? Porque a investigação desse fenômeno, que nos estranhou, vai nos proporcionar uma reflexão, e essa reflexão vão gerar hipóteses, possibilidades, e isso é o ato de filosofar. Não é nem tanto, talvez, a resposta, mas as hipóteses e as possibilidades. Isso é a própria filosofia, o percurso filosófico. Assim, então, como eu disse, nós temos o primeiro passo, o primeiro passo é o estranhamento da coisa. Eu estranho algo, e isso inicia o processo filosófico. Por quê? Porque quando você, há o estranhamento, nesse ato de espanto, o espanto é o geral, mas temos os três passos. O primeiro passo, o estranhamento, ele nos proporciona, sem que a gente perceba, uma quebra, ou uma interrupção, na nossa vida normal, no cotidiano. Ou seja, não é normal alguém assistir um vídeo, ou gravar um vídeo, usando óculos de sol. A partir do momento que eu ponho óculos de sol, eu quebro a normalidade, de regras, ou de coisas pré-estabelecidas. Então, esse estranhamento proporciona uma quebra, ou uma interrupção da vida normal. E essa quebra e interrupção, ela traz junto, para nós, um distanciamento de coisas que a gente acreditava, serem as corretas. Por exemplo, todo mundo acredita que é normal, gravar um vídeo, ou assistir um vídeo, sem usar óculos de sol. Óculos de sol, ambientes externos. Se eu pus um óculos de sol, e começo a dar uma aula, começo a gravar um vídeo, esse ato meu, vai criar uma quebra, uma interrupção, da normalidade das coisas, e vocês, ao ver isso, vão se distanciar, das crenças, ou das coisas, que até então, todos acreditavam, não serem as corretas. Ou seja, a gente se distancia, de verdades, pré-estabelecidas. Sobre, a gente se distancia, de acordos, que não estão escritos. A gente tem um acordo, de que ninguém vai assistir vídeo, de óculos de sol. E nem vai gravar vídeo, de óculos de sol. Então, vocês, sentem uma quebra, ou uma interrupção, na vida normal, e um distanciamento, das verdades estabelecidas. Esse é o primeiro passo, no espanto, que é o estranhamento. O segundo passo, na hora que a gente se distancia, que a gente quebra a normalidade, isso gera em nós, um questionamento, uma indagação. A gente cria perguntas, para tentar entender, o porquê daquele estranhamento, o porquê daquele distanciamento, o porquê daquela quebra da normalidade. Então, nós geramos um questionamento, que é o segundo passo, e esse questionamento, ele pode ser de origem interna, e pode ser de origem externa. Como assim? Bom, primeiro é uma pergunta, pô, porquê que esse louco, está usando óculos, para gravar um vídeo? É um questionamento interno, mas esse questionamento interno, pode ser que eu não chegue a respostas, e ainda eu queira, partilhar com outras pessoas, esse questionamento. Então, ele deixa de ser interno, no caso do celular, manda um WhatsApp para outro cara, que eu sei, para outro aluno, que está assistindo o vídeo, falou, você viu o professor, irmão? Está louco, gravando de óculos e sol. Por que será? Será que ele se acha? Será que ele ficou louco? Porque os caras de filosofia, dizem que fica louco? Então, esse questionamento, ele começa em uma origem interna, e depois ele sai, ele é exterior, ele questiona várias pessoas. Então, nesse processo, nesse percurso, o primeiro passo, nós falamos do estranhamento, o segundo passo, o questionamento. E, depois que nós geramos esse questionamento, nós vamos para um terceiro e último passo, que é a hora que a gente busca, que a gente gera, ou tenta gerar as respostas. E o que são as respostas? sobre esse ato de espanto que causou o estranhamento, e além do estranhamento, gerou um questionamento. A resposta é um percurso lógico, onde nós vamos primeiro tentar criar um discurso lógico sobre o que a gente pensou e o que a gente viu. Por que lógico? Porque existe uma ordenação de ideias levantadas, várias hipóteses, o cara é louco, o cara se acha, o cara é cego, está batendo o sol na cara dele. Essas são possibilidades que a gente levanta num questionamento interno ou externo. Então, a gente acaba, após analisar todas essas ideias ordenadas, existe um entendimento lógico sobre as várias hipóteses. Talvez a gente escolha uma dessas hipóteses. E essas hipóteses, quando a gente escolhe, quando a gente fala assim, não, eu tenho uma resposta para isso. Essa resposta, geralmente, ela tem um caráter universal, ela vai ser aplicada, por exemplo, todo professor de filosofia é louco, então, faz sentido ele por óculos. Se essa resposta couber para todas as outras hipóteses, isso é a universalização da resposta, uma aplicação geral, e pode ser geral, pode ser aplicada em todos os casos. e nesse caso, a gente teria uma possível resolução do problema. Por que possível resolução do problema? Porque, às vezes, a gente não consegue chegar a uma resposta conclusiva, gerando, então, uma outra pergunta, e isso vai ser usado depois, nós falaremos sobre, quando a gente raciocina, filosofe, e chega em outra pergunta, isso é tema para uma outra aula, e falaremos isso mais para frente. Mas a ideia, só para finalizar, recapitulando, é que o ato filosófico, o ato de refletir, o ato de raciocinar, inicia-se sempre pelo espanto. E esse espanto, ele tem três passos, segundo Aristóteles, depois que foi ler o Mano Platão. Quais são os três passos? O estranhamento da coisa, esse estranhamento me distancia da normalidade, da realidade, e eu acabo percebendo que podem existir outras verdades além daquela que eu acreditava. O segundo passo é um questionamento sobre a coisa, um questionamento interno, eu penso comigo mesmo, depois pode ser que eu leve esse questionamento para o mundo exterior, para outras pessoas. Esse questionamento, por via de regra, vai gerar uma resposta. Essa resposta vai tentar ser lógica, vai tentar ordenar as ideias levantadas anteriormente, provavelmente se a gente tiver uma resposta com certeza ela vai ter um caráter universal e se a gente não conseguir essa resposta com certeza talvez ela nos gere outra pergunta. Então o que eu queria dizer para iniciar o nosso vídeo sobre a filosofia, essa aula inaugural que é muito mais importante a gente entender isso, qual é o processo, o percurso, o início da filosofia, a origem, do que o nome, o que significa a palavra filosofia. Então se a gente entendeu que a filosofia começa desse estranhamento e achar que as coisas não são normais, qualquer coisa que seja, esse é o ato de filosofar. E eu espero que você tenha entendido que no próximo vídeo a ideia é que a gente comece dentro desse processo de questionamento das coisas, estranhamento, nos questionar da onde vem a origem do conhecimento. Da onde vem o conhecimento? Da razão? Da sensação que nós temos das coisas? Ou será ainda talvez de uma outra hipótese que a gente precise investigar? Ok? Fiquem todos com Deus, espero que vocês saibam ousar. Saperi Audi. Até mais!